O segundo dia do Congresso Internacional de Direito do Seguro e Sexto Fórum de Direito do Seguro José Solero Filho, em homenagem a Flávio de Queiroz Bezerra Cavalcante. Evento promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça e o Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, sob a coordenação científica do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, com o apoio da OAB do Distrito Federal, do Conselho Federal da OAB, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Projeto Ceará 202. Para tratar do tema A Função Social dos Contratos de Seguro, convidamos para compor à mesa o excelentíssimo senhor ministro Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, que presidirá os trabalhos deste painel. O excelentíssimo senhor ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça. O excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Vilas Boas Cueva. Bom dia a todos. Saúdo inicialmente o nosso coordenador científico deste Congresso Internacional, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Saúdo também o ministro Luiz Felipe Salomão. Os magistrados aqui presentes, os advogados e advogadas, professoras e professores, senhoras e senhores. É uma alegria aqui começar hoje com dois pesos pesados, a prata da casa, dois ilustres privatistas que têm contribuído decisivamente para a criação de uma jurisprudência muito sólida no direito privado, no Superior Tribunal de Justiça. Tanto o ministro Paulo de Tarso quanto o ministro Salomão têm desempenhado esse papel, como todos sabem. Então, inicialmente o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em seguida o ministro Salomão e, por fim, o professor Nelson Neri, que ainda está por chegar de São Paulo. Bom, ontem, embora não tenha podido assistir à inauguração do evento, soube que as palestras foram, já de início, muito promissoras, o que revela que esse evento tem uma importância decisiva para entendermos as modificações no direito de seguro, inclusive os projetos que se propõem a respeito. Então, com isso, passo a palavra ao ministro Paulo de Tarso. Bom dia a todos. Inicialmente, a minha saudação ao ministro Ricardo de Las Boas Cueva, que é o presidente desta mesa e também ao presidente da minha turma no Superior Tribunal de Justiça. Então, é uma imensa satisfação trabalhar com a vossa excelência. Igualmente, uma imensa satisfação dividir esta mesa com o ministro Luiz Felipe Salomão, que é uma das pessoas com o maior conhecimento no nosso tribunal, nas questões relativas a direito empresarial, especialmente. Então, nessa área, exatamente, do contrato de seguro, certamente dará uma grande colaboração para este evento. Uma saudação também muito especial na plateia ao nosso colega de Superior Tribunal de Justiça, ministro Antônio Carlos Ferreira. Peço também para saudar o ministro Rui Rosado de Aguiar, que vai participar deste evento. E também ao nosso coordenador científico, dividimos a coordenação, que é o doutor Ernesto Tsunic, que é o presidente do IBDS. O tema que me foi conferido, eu vou ficar... Volto um pouquinho para a introdução. Eu vou trabalhar com os senhores com a interpretação dos contratos de seguro no direito brasileiro, como ela tem sido vista pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e também alguns aspectos relativos aos projetos de lei referentes ao contrato de seguro e que estão em tramitação no Congresso Nacional. Já de início, eu lembro a lição de Enzo Ropo, que ele chama a atenção para um aspecto, que o contrato, antes de ser um negócio jurídico, ele é uma operação econômica. Muitas vezes nós celebramos contratos, estamos celebrando contratos diariamente, e não estamos preocupados com seus aspectos jurídicos, estamos preocupados com seus aspectos econômicos, com as vantagens econômicas que esse contrato vai nos trazer. E apenas de um modo secundário, com seus aspectos jurídicos, e muitas vezes só nos damos conta desse detalhe quando há algum problema nesse contrato. E mais do que isso, a ideia de operação econômica tem permeado a formação dos grandes princípios do direito contratual e também a formatação dos principais institutos dentro do direito privado. Então, e essa ideia é muito presente no caso específico do contrato de seguro. Apenas para chamar a atenção dos detalhes relativos aos números recentes, fazendo uma comparação, em 2001, o contrato de seguro, ele correspondia a 4% do PIB, ele correspondia a 19 bilhões de reais, sendo que 50% desse montante era no seguro de automóveis. Dez anos depois, em 2011, o contrato de seguro já representava 105 bilhões de reais, 23% de seguros de automóveis. Ou seja, em dez anos, aumentou quase dez vezes o volume de contratos de seguro na nossa economia, representando 4% do PIB e também uma diversificação desse contrato. Denotando toda a sua importância socioeconômica no nosso sistema jurídico. E, ao longo do tempo, vão se formando novas modalidades de contrato de seguro. Então, além daquelas modalidades tradicionais, o seguro de vida, o seguro de automóvel, o seguro de danos, no caso de imóveis, há novas modalidades, inclusive envolvendo os seguros de grandes riscos. Seguros envolvendo as grandes obras públicas, uma usina hidrelétrica, por exemplo, um seguro envolvendo os grandes estádios de futebol feitos para a Copa do Mundo, o seguro envolvendo as plataformas da Petrobras e assim por diante. Então, na verdade, além daquele seguro normal, tradicional, estandardizado, que está no nosso dia a dia e cada um de nós tem uma multiplicidade de contratos de seguros, nós também temos essas novas modalidades, que são os grandes seguros, seguros dos grandes riscos. Essa distinção é importante, porque ela vai se refletir depois nas principais questões relativas ao contrato de seguro, inclusive as regras desenvolvidas pela doutrina e pela jurisprudência, a respeito da interpretação do contrato de seguro. Na minha exposição, eu vou, na primeira parte, analisar brevemente as regras especiais de interpretação dos contratos estandardizados. E, na segunda parte, as regras gerais de interpretação dos contratos de seguro, dos contratos em geral, aplicando aos contratos de seguro. Começo, então, pelas regras especiais de interpretação dos contratos estandardizados. Ontem, na sua exposição, o professor Rubens Stiglitz, ele fez referência exatamente a esse aspecto, de que os contratos de seguro na nossa sociedade normalmente se apresentam como contratos estandardizados. Por que estandardizados? Na verdade, o contrato estandardizado é um grande gênero, que vai abranger duas espécies muito comuns do nosso dia a dia, que são os contratos de adesão e os contratos submetidos às condições contratuais gerais. No Brasil, nós normalmente associamos tudo a contratos de adesão. Na verdade, essa ideia de contrato de adesão, ela vem da França, lá do começo do século passado, 1901, quando Raymond Saley, analisando os atos jurídicos no Código Civil Alemão, no BGB, ele acabou analisando uma nova modalidade que estava surgindo naquele momento na sociedade. Ou seja, ele observou que alguns contratos, de contrato só tem o nome, porque, na verdade, são verdadeiros regulamentos. E a pessoa, no máximo, adere ao conteúdo do contrato. E aí ele prosseguiu. Se nós formos chamar de contrato, temos que dizer que é contrato de adesão. Contrato de adesão. E, com isso, ele acabou forjando essa expressão que ganhou consagração em todo o mundo para identificar essa modalidade de contrato predisposto por uma das partes em que há uma simples adesão da outra parte. Essa ideia de... Na verdade, em outros países da Europa, a Alemanha, por exemplo, eles preferem a expressão condições contratuais gerais, Portugal, cláusulas contratuais gerais, e assim por diante. Na realidade, a distinção é muito sutil entre as duas modalidades. Não vem ao caso neste momento, mas o importante é que, especialmente, o contrato de seguro é um contrato submetido a condições contratuais gerais, a cláusulas contratuais gerais que são predispostas pela seguradora. E, depois, o segurado, normalmente, simplesmente adere a essas cláusulas. É claro que, nos seguros de grandes riscos, há uma margem de negociação bem maior, e aí já vai se enquadrando em contrato paritário, e, consequentemente, as próprias regras de interpretação, elas serão diferentes. Mas, em relação aos contratos estandardizados, contratos de adesão, contratos submetidos a condições contratuais gerais, esse, sim, tem todo um mecanismo próprio, inclusive, para o controle desses contratos. Se discutiu bastante a respeito da própria natureza jurídica desses negócios, se seria realmente um contrato, como foi a crítica feita por Salei, ou se seria apenas um negócio jurídico, como fizeram os alemães, caulares, etc., ou se seria efetivamente um contrato com peculiaridades próprias. A verdade é que essa discussão toda restou superada e acabou se reconhecendo que, na verdade, o importante não é isso. O importante é estabelecer mecanismos de controle para essa modalidade de contrato ou de negócio jurídico, como um queira. E aí foram desenvolvidos dois grandes instrumentos de controle para os contratos estandardizados. De um lado, as regras especiais de interpretação e, de outro lado, o controle de cláusulas abusivas. Não nos interessa, neste momento, a questão das cláusulas abusivas, mas apenas lembrando que são aquelas cláusulas predispostas que se mostram excessivamente onerosas e o principal instrumento de controle que nós temos no direito brasileiro é o artigo 51 do CDC. Neste momento, nos interessa as duas principais regras de interpretação dos contratos estandardizados, que são a prevalência das cláusulas individuais sobre as cláusulas impressas e a interpretação contra o predisponente. Pode passar. A primeira grande regra de interpretação é a prevalência das cláusulas individuais sobre cláusulas impressas. Essa é uma questão interessante. Na verdade, sendo um contrato de adesão em que o conteúdo dele é predisposto por uma das partes, pelo predisponente, a questão que se coloca é, havendo a negociação de uma cláusula individual, isso não desnaturaria a natureza de adesão desse contrato, pois o nosso Código Consumidor, lá no artigo 54 para 1º, após dar um conceito de contrato de adesão, ele complementa, dizendo que, neste caso, a cláusula individual não desnatura e não apenas não desnatura, como a cláusula individual, ela prepondera sobre a cláusula impressa. Aqui, na jurisprudência do STJ, eu encontrei um julgado do ministro Rui Rosado, aqui presente, de 1996, em que se discutia exatamente essa questão. A controvérsia que se estabeleceu foi em torno da data do início da vigência da cobertura securitária, ou seria a assinatura da proposta, ou seria a data da emissão da apólice. E a opção foi exatamente pela data da assinatura da proposta, aplicando a ideia da preponderância da cláusula individual ajustada diretamente entre as partes sobre a cláusula impressa que estava predisposta na apólice. Então, é a primeira grande regra de interpretação. A professora Cláudia considera essa uma das principais regras de controle dos contratos estandardizados. A segunda grande regra de interpretação dos contratos estandardizados, pode passar, é a regra da interpretação contra o predisponente. Essa aqui, na minha opinião, é a principal regra de interpretação dos contratos de adesão em geral, dos contratos estandardizados. Havendo dúvida acerca do sentido, acerca do significado de uma cláusula contratual em contrato de adesão ou em contrato submetido a condições contratuais gerais, essa dúvida se resolve em favor dos interesses do aderente ou, contrariamente, aos interesses do predisponente. Seria a regra da interpretácio contra proferente. Por quê? Se o predisponente teve a possibilidade de elaborar, de predispor todo o conteúdo do contrato, e ainda assim ficaram lacunas, omissões, dúvidas, enfim, então, nesse caso, a interpretação que se extrai do contrato é a mais favorável à outra parte, é a mais favorável ao aderente. No fundo, essa regra, ela pode ser extraída do próprio princípio da boa-fé objetiva. De todo modo, é considerada a principal regra de interpretação dos nossos contratos de adesão. No direito comparado na Europa, isso é muito claro, e eu destaco apenas por todos, a diretiva europeia de 93, que tratava de cláusulas abusivas, que no artigo 5º é muito claro a esse respeito. Em caso de dúvida sobre o sentido de uma cláusula, prevalecerá a interpretação mais favorável para o consumidor. E, na mesma linha, o nosso CDC, em 1990, no artigo 47, foi até um pouco além, diz que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Aqui, até, se nós observarmos o enunciado normativo, ele até é mais radical, ele não exige a dúvida, só estabelece que a interpretação sempre será mais favorável ao consumidor. De todo modo, a jurisprudência acaba aplicando essa regra no sentido de exigir uma dúvida, uma ambiguidade, até porque, se eventualmente a regra é clara e se mostra muito onerosa, eu faço o controle com base nas cláusulas abusivas. E o Código Civil de 2002, corretamente, e aqui inspirado no Código Civil italiano de 42, no artigo 423, ele é muito claro a respeito da regra da interpretação mais favorável ao aderente, quando houver dúvida no contrato de adesão, cláusulas ambíguas ou contraditórias. Então, a primeira, a segunda grande regra de interpretação é exatamente a interpretação contra o predisponente. No projeto de lei, em vários momentos, essa regra aparece com muita clareza a respeito dessa modalidade de interpretação. Como ela é vista pela jurisprudência do STJ? Pode passar. Eu localizei alguns julgados, um deles, o mais antigo e muito claro, do ministro Sálvio, que era um contrato de seguro-saúde, e o ministro Sálvio, de saudosa memória, ele faz exatamente a aplicação dessa regra no julgamento desse recurso especial. Então, inciso 2, acolhida a premissa de a cláusula excludente seria dúbia e de duvidosa clareza, sua interpretação deve favorecer ao segurado nos termos do artigo 54, paráfro X, do CDC. E aí ele faz toda essa análise. Então, aqui fica muito claro a aplicação da interpretação mais favorável ao aderente num caso de dúvida a respeito da interpretação de cláusula reguladora da cobertura de tratamento. O seguinte, nós temos agora um caso mais recente, uma situação mais recente, pode passar. Eu tenho um caso da minha relatoria que era dúvida acerca da possibilidade de inclusão de dependentes em contrato de seguro-saúde, que também se faz essa análise, também se faz a interpretação mais favorável ao aderente com base no CDC. Eu apenas indico o recurso especial, porque ali vocês vão encontrar com mais profundidade os vários aspectos a respeito dessa questão da interpretácio contra a proferente. Pode passar de novo? Nós temos aqui uma outra situação, um acordo aqui da relatoria do ministro Marco Busi, que também se enquadra nessa linha, um acordo recente, bastante interessante. E a dúvida que se estabeleceu nesse contrato era a respeito da denominação. era um contrato envolvendo responsabilidade civil, automóvel, e, nesse caso, a dúvida é que essa pessoa havia sido vítima do crime de extorsão. E o contrato previa furto, roubo, etc., mas não previa extorsão. E aí, na dúvida, se essa situação seria ou não coberta pelo contrato de seguro. O ministro Marco Busi, no seu estilo enfático, fica bem claro na emenda, emenda está pequena, mas no seu estilo, ele deixa muito claro que se faz essa cobertura exatamente pela proximidade entre o crime de extorsão e os crimes de furto, roubo, etc. Pode passar, Maia. Pois bem, então, são apenas alguns julgados mostrando, no passado e no presente, como o tribunal tem aplicado essas regras especiais de interpretação aos contratos estandardizados, que são a imensa maioria dos contratos de seguro que estão no nosso dia a dia. Ao lado deles, e já entrando na segunda parte, nós temos outras modalidades de contrato. E a questão que eu gostaria de analisar nessa segunda parte é exatamente a aplicação das regras gerais de interpretação contratual aos contratos de seguro. Então, de um lado, a questão dos contratos de seguro de grandes riscos que se enquadram como contratos paritários e até mesmo a aplicação dessas regras gerais de interpretação aos próprios contratos estandardizados. Claro, aqui eu destaquei para os senhores especialmente as duas principais regras de interpretação, que é a regra da interpretação típica e a regra da boa-fé objetiva positivada no artigo 113 do nosso Código Civil. Poderia também ter incluído a regra da vontade declarada, lá do artigo 112, que é uma regra clássica de interpretação dos negócios jurídicos e que se aplica especialmente aos contratos paritários. Eu apenas não fiz, porque seria uma análise um pouco mais profunda e, como o meu tempo é reduzido, eu vou evitar esse tipo de discussão. e vou analisar com vocês essas duas regras de interpretação, a interpretação típica e a interpretação conforme a boa-fé objetiva. Começo pela interpretação típica, pode passar. Então, a primeira grande regra de interpretação é a regra da interpretação típica. O que seria isso? A regra da interpretação típica, ela busca estabelecer o sentido geral para as cláusulas dos negócios jurídicos com vista a um aderente médio com capacidade normal de compreensão de acordo com a diligência comum exigível. Então, aqui, a interpretação é feita voltada para o aderente médio, para o contratante médio, com capacidade normal de compreensão e a diligência comum exigível para aquele tipo de negócio jurídico. é uma regra clássica de interpretação e que pode ser utilizada aqui. Eu localizei dois acordos do nosso tribunal em que houve uma boa discussão a respeito da cobertura ou não do contrato de seguro e em que acabou se aplicando essa regra da interpretação típica. Esse primeiro da terceira turma é de 2003, a relatora era a ministra Nancy, que restou vencida, ficando redator e para o acordo do ministro Castro Filho. E, nesse caso, a discussão era em torno da interpretação de uma cláusula limitativa da cobertura securitária, em que não se reconheceu que a disposição contratual em questão fosse efetivamente dúbia e, com isso, negou-se a interpretação em favor do consumidor no caso de ser uma cláusula expressa e de fácil verificação. Eu transcrevi ali a emenda, mas fica muito claro exatamente esse aspecto. Olha, a cláusula aqui era clara, não exigia maior compreensão, então, não se aplica a regra da interpretácio contra a proferente. E mais, sendo tão clara, a pessoa, tendo conhecimento dessa restrição, ela se aplica e afasta a cobertura securitária. Num caso mais recente, bem recente, pode passar, na terceira turma, então, ele foi julgado agora, no dia 6 de maio de 2014, o ministro Cueva vai recordar, ele participou também do julgamento, também foi coincidência, era a relatoria da Vista Nancy e quem ficou redator para o acordo foi o ministro João Otávio, e esse caso envolvia um seguro de automóvel, um seguro de responsabilidade civil, em que se consultou previamente ao segurado se ele teria filhos entre 18 e 25 anos de idade e se tivesse o valor do prêmio seria maior. Quem tem filhos nessa idade, eu tenho, acho que o Salomão também tem, sabe que o seguro de automóvel é bem mais, o prêmio é bem mais elevado. Nesse caso, o filho dele tinha 17 anos quando contratou, completou 18 anos e passou a dirigir o automóvel e acabou se envolvendo num acidente. E aí, a asseguradora recusou a cobertura securitária, dizendo que ele havia preenchido um questionário, onde teve a discussão sobre os questionários com o senhor João Calvão, preencheu o questionário indicando exatamente que não teria nenhum dependente naquela condição. E aí, consequentemente, se acabou a nossa turma, por maioria, vencida a relatora, acabou reconhecendo que nesse caso, diante da clareza do contrato, não haveria cobertura securitária. No fundo, se aplicou indiretamente a regra da interpretação típica e todo o raciocínio, acompanhando os votos, todo o raciocínio foi exatamente nessa linha. A segunda regra, a segunda grande regra de interpretação geral dos contratos é a regra da interpretação conforme a boa-fé objetiva. Pode passar? Pode voltar um pouquinho. Então, a interpretação conforme a boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva é um dos grandes princípios do nosso direito contratual, e, particularmente, nos contratos de seguro. Aqui é interessante que o princípio da boa-fé objetiva, que foi construído pela doutrina e jurisprudência alemã, a partir do parágrafo 242 do BGB, do Código Civil Alemão, de 1900, ele acabou ganhando consagração na Europa e, após, inclusive, aqui no Brasil. E, no Brasil, uma das pessoas que teve colaboração direta para o reconhecimento pleno do princípio da boa-fé foi lá no Rio Grande do Sul, o professor Clóvis Couto Silva, num livro chamado Obrigação como Processo. E teve como um dos principais discípulos o ministro Rui Rosado, que foi orientando dele na sua dissertação de mestrado. E teve uma colaboração decisiva na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, depois, no Superior Tribunal de Justiça, para a correta compreensão do princípio da boa-fé objetiva nas suas diferentes funções. A função integrativa, criando novos deveres contratuais, a função de controle, evitando o abuso de direito, e a função interpretativa. E, curiosamente, essas três funções acabaram claramente reconhecidas no Código Civil de 2002. Então, a função integrativa do artigo 422, que é praticamente uma cópia do parágrafo 242 do BGB, e o interessante é que a numeração é praticamente a mesma, só muda a ordem dos algarismos. Depois, a questão do abuso de direito, no artigo 187, e também a regra da interpretação conforme a boa-fé, artigo 113. E aqui, apenas um comentário lateral. Na semana passada, em um evento em São Paulo, eu estava discutindo com a professora Judite Martins Costa, que tem, talvez, a melhor obra no Brasil sobre o princípio da boa-fé, e com o ministro Rui Rosado. Interessante, a função social do contrato, que tem um grande destaque na abertura do direito contratual, lá no artigo 421, os contratos serão exercidos em razão, nos limites da função social do contrato, ela não tem a sua configuração muito clara, nem na doutrina e nem na jurisprudência. Nós vamos encontrar alguns acordos que tangenciam as principais questões relativas à função social. Entretanto, em relação à boa-fé objetiva, os contornos, a configuração, ela está muito clara na nossa jurisprudência. Inclusive, aqui do Superior Tribunal de Justiça, tem vários acordos das duas turmas, passado e recente, aplicando corretamente à boa-fé. E uma das funções da boa-fé é exatamente a sua função interpretativa, que foi consagrada no artigo 113 do Código Civil. Ou seja, nesse caso, deve-se buscar uma interpretação objetiva das cláusulas contratuais. E, havendo mais de um significado possível, deve-se optar por aquele que a boa-fé aponte como o mais razoável. Aqui a boa-fé atuando, agindo, como diretriz ética na linguagem lá do professor Miguel Reale. A nossa jurisprudência, no passado e no presente, tem feito uma interpretação da boa-fé em várias perspectivas. Eu, inicialmente, destaco um acórdão, da que a maioria de nós participou, a ministra Isabel está aqui presente, também participou, que foi um acórdão da segunda sessão em que se discutia a questão, a interpretação do artigo 798 do Código Civil a respeito do prazo de dois anos do suicídio, se haveria ou não cobertura à decadência. E acabou-se, como a regra do Código Civil de 2002 estava contrariando a jurisprudência consolidada, simulada, do STF e do STJ, acabou-se fazendo uma interpretação com base na boa-fé, não interpretação de cláusula contratual, mas do próprio texto normativo, se fez uma interpretação exatamente, muito razoável, acompanhei essa orientação, no sentido de que a boa-fé deveria orientar, inclusive, a interpretação desse dispositivo legal. O interessante foi a boa-fé, aí sim, como sendo usada para a interpretação de um enunciado normativo importantíssimo relativo a seguros, sei que a questão é polêmica, mas, na jurisprudência do tribunal, ela acabou se consolidando. Pode passar? A outra questão, que também de interpretação aqui de contrato, nós temos nos casos dos contratos de seguro de vida, que são renovados ininterruptamente por muitos anos. Também é matéria bem controvertida, e nesse acórdão da segunda sessão, na relatoria da ministra Nancy Andrigue, e aplicando exatamente os princípios da boa-fé, o reconhecimento se tratar de um contrato relacional, especialmente, tendo longos anos de renovação, a não renovação abrupta afrontaria o princípio da boa-fé, e aqui, então, estabelecer o controle com base exatamente na regra da boa-fé. Pode passar? Passando rápido, que já estou o meu tempo estourando. Outra aplicação bem recente foi feita pelo ministro Vilas Boas Cueva, num acordo de 2013, nosso presidente aqui da turma e da nossa mesa, em que ele fez a aplicação do princípio da boa-fé numa situação de seguro de vida e acidentes pessoais. Esse caso é bem peculiar, porque, nessa situação específica, ficou muito clara a omissão por parte do segurado a respeito de uma doença grave, da qual ele era apontador, preexistente, ele omitiu e acabou vindo a falecer exatamente dessa doença. Então, nesse caso, se acabou reconhecendo, aí sim, a boa-fé aplicada no sentido contrário, que seria, que a atitude dele seria contrária à boa-fé, era uma omissão relevante, e, consequentemente, acabou se afastando à cobertura securitária. Esse ponto é importante, para ficar bem claro, a boa-fé é uma estrada de duas mãos, especialmente nos contratos de seguro. Ela aplica-se tanto à seguradora como ao segurado. E, aqueles casos em que a conduta do segurado ou da seguradora é contrária à boa-fé, isso, então, é sancionado mediante os diferentes instrumentos legais que nós temos à disposição no nosso sistema jurídico. pode passar. Então, com isso, então, tentando cumprir rigorosamente o tempo que me foi conferido, eu apenas faço uma atitude de conclusão que, em termos de interpretação dos contratos, de aplicação das regras de interpretação, o que se observa é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem feito correta aplicação dessas regras, inclusive muitas delas que estão previstas nesses projetos de lei relativos a contratos de seguro, com imenso destaque para o princípio da boa-fé objetiva. Não vou falar mais sobre ele, ontem o senhor João Calvão falou bastante a respeito da positivação do princípio da boa-fé nos diferentes projetos de lei. O importante é que a jurisprudência do STJ, ela está alcançando um ponto de equilíbrio entre os interesses de segurados e de seguradoras, exatamente tendo por parâmetro os ditames da boa-fé objetiva. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Obrigado.